Em minha própria piel Em minha própria piel Em minha própria piel Eu jogava sempre A chica independente Com mil amigos e novios A lo que fazia sufrir Mas ao conhecerte Se acabou minha suerte E foi inevitável Me enamoré de ti E agora estou igual Parando até o final Em minha própria piel Em minha própria piel Já sei o que é perder Em minha própria piel Quem me avisa e quem me vê Quem a hierro mata Luego a hierro muere Tanta arrogancia E mírame hoje assim Loca por tus huesos Desde o primeiro beso Quanto mais te quero Quanto mais te quero Mais lejos estás de mim Te chamo e nunca está Te chamo e nunca está Quem me vê As noites sem depois Quem me vê Os melos e o placer Te chamo e o placer É a minha própria piel É a minha própria piel É a minha própria piel É a minha viz da igrena vel É a minha viz da igrena vel É a minha própria piel É a minha própria piel Amém